Adotar um modelo de justiça restaurativa pode contribuir em quais aspectos com a gestão? Quais os impactos que a justiça restaurativa pode trazer para o dia a dia de uma organização? Impactos da justiça restaurativa. Este é o tema de nossa última conversa desta série que conta com a participação de Carla Buin, mediadora que atua em gestão de conflitos e mediação. Eu sou o Tiago Santos e este é mais um Conversações. Carla, acho que para a gente encerrar nosso bloco, o ideal seria a gente falar um pouco dos impactos da justiça restaurativa pensando nas organizações. Na sua visão, qual é a maior contribuição que a JR, a justiça restaurativa, pode trazer para uma organização? E fazendo um comparativo, frente às outras formas de mediação, de conflitos, qual que você acha que é o ganho da justiça restaurativa? Eu acho que não teria uma questão de hierarquia, vamos dizer, de ganho maior ou menor. Eu acho que é uma coisa de a gente imaginar um meio mais adequado para um contexto que se coloca. Então, quando até comentei a caixa de ferramentas que o mediador carrega e aí facilitador, no caso da restaurativa, é justamente quanto maior o leque de conhecimento do mediador sobre todas as formas, mais eficiente e no sentido de mais adequado pode se tornar esse trabalho. Eu acredito que, porque a gente tem dentro da mediação modelos mais famosos e que são trabalhados. Então, a mediação de Harvard, que é a avaliativa, a mediação transformativa e a circular narrativa. E a diferença um pouco, se imaginando até para a gente poder imaginar dentro de um contexto da organização, é que a mediação de Harvard, ela coloca mais ou menos similar ao que a gente fala de conciliação. Porque é uma mediação que é muito pontual, que vai se trabalhar questão de valores, questão pontuais e não se trabalha as relações ali envolvidas. Então, o que a gente imagina para situações que não vão ter a relação continuada no tempo ou alguma decisão, que isso pode também, em alguns momentos, ser interessante dentro de uma organização, de uma negociação que precisa ser feita. Então, mais uma questão de negociação mais simples, mais objetiva. E a mediação transformativa e a circular narrativa, que se aproxima da justiça restaurativa, dos princípios que a gente conversou até agora, que é o trabalho maior da base do iceberg e que eu imagino dessa inovação, vamos dizer, de a gente levar para as organizações esses princípios todos como um preparo pessoal de lidar com as questões conflituosas, de olhar para as situações de conflito de uma forma diferenciada. E aí me vem até uma questão, Thiago, até fazendo um link com o que a gente conversou um pouquinho no encontro passado, do que me mobilizou e qual foi o maior ganho, enfim, que eu acredito que com esse trabalho, com essa experiência, a partir desses princípios da mediação e da justiça restaurativa, nessa questão de lidar com os seus conflitos internos, a gente tem uma percepção também da possibilidade de cada um de nós de resolver os nossos conflitos. Então, nesse sentido, já por si só, nos tornamos cidadãos mais responsáveis, cidadãos onde a gente consegue resolver as nossas questões sem delegar para outro a decisão de se eu estou certo, de como eu devo conduzir ou não, o que eu tenho que fazer. Então, é uma proposta colaborativa de trabalho e também colaborativa no princípio consigo mesmo. Então, é uma questão, sabe assim, até de mudança de se imaginar, não é a transcendência que vem de fora para dentro, mas a imanência, a possibilidade que todos nós temos de lidar com as nossas questões. Então, vai um ganho até nesse ponto, quando a gente fala do ganho do dia a dia, sem dúvida nenhuma, com o olhar objetivo, para decisões que são tomadas objetivamente, para relações que são trabalhadas e com isso, se essas relações estão sendo trabalhadas de uma forma melhor, o ambiente vai ser outro. Também a questão da sustentabilidade, que eu acho que a gente pode trazer aí também, porque quando a gente imagina a questão da sustentabilidade só no olhar do meio ambiente, destacado a questão do respeito com o meio ambiente, eu vejo que está diretamente ligado do respeito com a gentileza e com o outro. Se eu não me relaciono bem comigo mesma, se eu não me relaciono bem com quem está ao meu lado, como é que eu vou me relacionar bem com o meio onde eu vivo? A questão de respeito também chega até nessa questão da sustentabilidade, que eu tenho feito esse link também, da mediação também como uma ferramenta para essa noção de sustentabilidade. Então, eu acho que todos esses ganhos a gente vai tendo, em termos de cidadania, em termos de uma sociedade de pessoas mais responsáveis, não infantilizadas, que precisam ter alguém sempre para decidir o que está certo, o que está errado. Controlador. Exatamente. Então, a gente muda essa noção e esse olhar e esse modo, vamos dizer, o paradigma, a palavra é meio batida, mas é uma mudança de paradigma mesmo. A gente sai de um paradigma da modernidade, de fragmentação, de pensamento linear, de causa e efeito e vamos para um outro lugar, que é um lugar de soma, de consideração pela diversidade, de consideração pelo diferente, do olhar que o diferente pode ter como um complemento, do pensamento complexo, de se imaginar que não existe essa situação somente por um fator analisado linearmente, mas que são uma série de fatores. A gente sai daquela noção de ou isto ou aquilo de extremos, e sim de possibilidades inúmeras que possam existir nesse meio de caminho. Então, toda essa mudança acaba sendo não apenas no resultado ali mensurável diretamente, acho que podemos sim ter também isso objetivamente, para a gente não perder esse lado objetivo de jeito nenhum, mas também algo maior, que é algo que passa para uma cultura diferente. Então, pelo que você falou, estou pensando obviamente que na área pública, no setor público, os impactos, eles poderiam ser, e a gente também falou, voltando um pouco, da possibilidade de começar pequeno, você até falou da potencialidade do pequeno, de que os impactos que começam pequeno, eles possam se viralizar, se tornar viral, e assim a gente expandindo a nossa abrangência com ações relativas à justiça restaurativa. E como você pensa na rede, na cadeia, isso pode trazer, de fato, benefícios para o cidadão. Porque o pessoal que trabalha, que está envolvido em um ambiente mais, vamos dizer assim, mais humano, como você colocou, obviamente vai ter a tratativa também mais humana, e vai trazer esses princípios com os quais eles conviveram dentro do ambiente de trabalho para os terceiros, para os externos, que são cidadãos na área do serviço público. Sem dúvida. Seria algo. É, nesse sentido, o impacto dessa mudança de cultura, onde não tem a competitividade como uma métrica de qualidade para ser atingida dentro da organização, do setor público, mas algo como a colaboração pode auxiliar na questão de emergir o melhor de cada um. e poder aí ter esse mapeamento, né? O que cada um, que às vezes tem uma atividade que está sendo desenvolvida por uma pessoa, e essa pessoa não tem afinidade, não está curtindo o que está fazendo, não tem a vontade de fazer. Então, até nesse sentido, né? De uma possibilidade de, olha, o que aqui você pode contribuir, qual é o seu... Então, tem um espaço para surgir questões, e aí a criatividade, que até então não tinham surgido. E aí o ambiente muda totalmente, que é essa questão de você estar num ambiente de trabalho onde tem essa mudança de cultura, de que um não precisa pisar no outro para conseguir ser reconhecido, né? Como é que a gente pode mudar também, porque aí é uma questão que começa pequena, mas vai reverberando e vai mexendo com várias, né? Então, a questão de como vai ter uma avaliação da qualidade do trabalho de alguém. Tudo isso precisa ser desenvolvido e vai sendo adequado a essa nova forma. Então, quando eu falo da linguagem mediadora, que eu acho que é aí que é o grande ponto, que quando a gente fala trabalhos colaborativos, economia criativa, colaborativa, isso tudo, teoricamente, a gente sabe que é maravilhoso. Agora, quando a gente vai colocar na prática, é a questão da coerência, da forma também de se colocar em prática trabalhos. Porque às vezes a gente está falando da mediação, e a gente vive isso, por exemplo, entre mediadores. A gente está falando da mediação, falando dessa possibilidade de conversa, e aí vem uma dificuldade, uma linguagem que está sendo utilizada, que é completamente contrária ao propósito que se coloca. Então, esse cuidado é que vai também acontecendo, de adequar todas as formas, estruturas da organização com essa linguagem que mude realmente essa forma de lidar com as questões pessoais, com as relações pessoais. Então, até para a gente amplificar os impactos, a gente poderia pensar que a justiça restaurativa ela teria duas grandes possibilidades de contribuição. Uma é na formação de mediadores, para lidar objetivamente com os conflitos que com certeza irão nascer no dia a dia do relacionamento das pessoas. E outro seria tentar difundir essa linguagem da justiça restaurativa de forma muito mais genérica, para que isso seja quase que um valor, uma perspectiva, alguns princípios a serem arraigados por todos, a serem defendidos por todos da organização. A gente pode dizer que tem essas duas linhas de contribuição. É claro, vai acontecendo a coisa da reverberação e com o cuidado, com o acompanhamento, porque não é um trabalho que dê para acontecer num único momento, mesmo quando a gente até levar o que a gente trabalha da mediação, por exemplo, numa mediação de conflitos, de casal, eu sempre proponho, depois de seis meses de realizado o acordo, quando a gente consegue chegar ao acordo, depois de seis meses a gente tem um encontro de supervisão, para dizer, olha, como é que vocês estão trabalhando essa questão, os combinados, enfim. Então é algo porque precisa ser lembrado. Nós temos um automático conosco de muitos anos que a gente traz aí, de uma cultura do patriarcado, de poder, de hierarquia, de competição, de medo, de culpa. E aí como resgatar a questão do matriarcado, de comunidades onde não existia essa forma de estar constituído. E é um exercício, é um exercício, porque a gente precisa ir lembrando, e eu falo isso a partir de uma reflexão pessoal, que muitas vezes eu entro em atitudes automáticas e repito um modelo que eu sei que não é por ali. Mas isso que eu acho que levando dentro de uma organização, essa reflexão e esse trabalho de, olha, como é que estamos conduzindo, a partir de que modelo está sendo realizada essa ação, esse projeto, ou essa atitude, e como ir trabalhando para que tenha uma mudança dessa perspectiva. Essa é uma ação de médio e longo prazo. Sem dúvida, claro. Eu acho que não dá para a gente pensar essa questão da mediação e da justiça restaurativa tem efeitos que a gente consegue de curto prazo, a gente consegue identificar, mas quando você me fala dos impactos, eu acho que a longo prazo é uma construção realmente ideológica de uma construção de uma nova cultura, que acaba chegando, podendo chegar, tendo essa possibilidade de chegar em algo mais amplo. Bom, Carla, acho que a gente encerra então aqui a nossa série, o nosso papo sobre a justiça restaurativa. Gostaria muito de agradecer novamente a sua participação, sua disposição de estar aqui com a gente hoje, aqui conversando sobre esse tema. Como você sabe, pessoalmente eu gosto muito dele. Então, acho que para a gente fechar, você teria alguma coisa a falar? Gostaria de deixar algum recado para as pessoas que nos assistem? Acho que talvez a questão é um convite, um convite para conhecer, um convite para conhecer o trabalho, o que se propõe à mediação, o que se propõe à justiça restaurativa, para as pessoas que ainda não tiveram esse contato, e realmente para conhecer, porque muito tem se falado agora, essa questão, vem muito do judiciário, do CNJ, a Semana da Conciliação, ou mesmo do Código de Processo Civil, e aí me dá um receio, não gosto da questão de partir do receio, mas uma questão de atenção, talvez seja a palavra melhor, que a gente precisa ter uma atenção ao que está sendo falado sobre mediação, conciliação e, sei lá, se não respinga para a justiça restaurativa. Então, o que realmente é um trabalho que não é a solução de todos os problemas, não é nada disso, mas é uma proposta de mudança de olhar para a situação de conflito e a partir de um trabalho também interior. Então, ficaria esse convite. Tá bom, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. E espero contar com outras oportunidades, com a sua presença e colaboração. Sem dúvida, quando precisar. Cerramos então a série Conversações Justiça Restaurativa, que contou com a participação de Carla Boim, mediadora com a atuação em gestão de conflitos e mediação. Esperamos que nossas conversas tenham gerado reflexão. Este é um tema muito importante e que deve ser constantemente revisitado por todos nós. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E eu sou o Tiago Santos e você acabou de assistir a mais um programa Conversações. E eu sou o Tiago Santos